Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, que é de graça e ajuda bastante o canal. E se você for novo por aqui, se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima Valeu, tchau Tchau